Por ser inferior, o dólar, então você vai pagar a diferença de 0.10, com mais o IOF 538 e não tem spread. Olha a diferença, de 12% para 5.50, né? Então, para quem tem um cartão como esse, é um cartão poderoso. E aí, como vocês sabem, nós temos hoje no mercado várias cooperativas. E antes de eu começar a falar do Sysprime, deixa eu falar para vocês uma coisa que eu fiz hoje. Hoje eu dei início ao cancelamento das minhas contas. E hoje eu acabei cancelando a primeira conta daquele ciclo que eu falei para vocês que eu iria encerrar. E eu encerrei hoje o Cressol Mastercard Black. Eu fechei a conta do Cressol, cancelei o cartão do Cressol. Cancelei hoje o Cicred aqui de Sorocaba. Cancelei o Cicred de Sorocaba, cancelei a conta do Cicred. Cancelei o Cressol. São as duas cooperativas que eu comecei o ciclo de cancelamento, né? E para cada uma que eu cancelar, eu vou falar com vocês os motivos e o porquê que eu fiz isso, tá? E aí eu vou trazer os nortes dos benefícios e os não dos benefícios. E o quanto é legal e o quanto não é legal ter relacionamento com o Cressol e com o Cicred, tá? Então eu vou, nesse mundo que eu vivi durante anos com o Cressol, mais de dois anos, e o Cicred com mais de dois anos também, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Cressol de cooperativa local e o Cicred regional, tá? Maravilha! Então eu vou trazendo essas informações para vocês aí também, que aí vocês ficam cientes, né? O que, como, se é bom, se não é, né? Então eu vou alimentando vocês aí também. Beleza? Vamos lá? Bom, o Uniprime, que é esse cartão que vocês estão vendo aqui, esse cartão aqui é um cartão da cooperativa Cysprime agora, né? E esse cartão, ele é voltado à bandeira Mastercard Black, tá? E também a bandeira Mastercard na versão Platini Gold, tá? Eu não conheço ninguém, tá? Eu não conheço ninguém que tenha esse cartão Platini Gold, eu não conheço ninguém, tá? Todos que eu conheço é nível Black. E esse cartão tem um apelo diferente, porque ele é o único cartão do Brasil que pontua 0.7 no débito. Então é a maior pontuação de um cartão de débito do Brasil, 0.7, né? O C6 Bank é 0.3 e 0.5 no crédito. Aqui é 0.7 no débito, né? Então é uma pontuação que se você comparar alguns grandes bancos, o cartão Gold pontua 0.7. E o cartão de débito aqui pontua 0.7, né? E aí, quando você... O Mateuzinho falou que tem o Platini, olha lá. Eu não conheço não, Mateuzinho. Sério, é bonito ou não? É bonito, Mateus, o cartão? Esse eu não conheço, o Platini. Então, esse cartão no crédito, ele pontua 2,2 pontos no crédito. E o débito, ele pontua 0.7, né? A validade dos pontos desse cartão é 24 meses. E você pode transferir os pontos desse cartão para a Livelo e para o TudoAzul. Então, o programa de fidelidade dele acaba sendo amplo. Porque pela Livelo você dispara para onde você quiser, né? Então acaba sendo interessante, tá? O Mateus falou que é lindo. Que legal, Mateuzão. Depois, se puder mandar um print para mim aí pelo Edinho, eu quero ver. Eu não conheço esse cartão aí do Platinum. E aí, gente? Esse cartão do CIS Prime, no caso, esse Black aí que vocês estão vendo, ele é muito bonito, né? Ele é um cartão muito bonito. Ele tem benefícios, né? É um cartão brilhante, bonitão, né? Olha que bonito. Muito bonito, por sinal. Dá para vocês verem? Olha que bonito. Ele tem a tecnologia contactless, o chip pequenininho, o Mastercard Black, seu nome, bem clean. É um cartão bem clean, ó. Tá vendo? E a anuidade dele, pessoal, não é alta. A anuidade dele é baixa perante o que ele oferece, tá? A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ 60,00. Ou seja, a anuidade máxima desse cartão é R$ 720,00. R$ 720,00? Mas, se você gastar 20% do limite, você isenta a anuidade. Então, por exemplo, se você tem um limite de R$ 10.000,00 nesse cartão e gasta R$ 2.000,00, você não paga a anuidade do cartão. É zero. Zero anuidade. Se o limite é R$ 20.000,00 e você gasta R$ 4.000,00, você não paga a anuidade desse cartão também. Se o seu limite é R$ 30.000,00 e você gasta R$ 6.000,00, você não paga a anuidade do cartão também. Então, é 20%, tá? É 20% do limite do cartão e não do uso do cartão, tá? Então, caso vocês queiram ter um cartão como esse, o custo-benefício dele é baixo. O custo-benefício dele é baixo, tá? R$ 60,00 por mês. R$ 60,00 por mês, vou dar um exemplo pra vocês. Sabe quanto que tá a anuidade do América Express do Bradesco? R$ 1.400,00 e tarará. Sabe quanto é a anuidade do C6 Bank Black? R$ 85,00 por mês. Sabe quanto é o Nubank Black? R$ 50,00 por mês. Sabe quanto que é o Cicred Black? Aí depende da cooperativa. Chega até R$ 900,00 na anuidade. O Cicobi Black Merit, até R$ 920,00. O NIC do Santander, R$ 12,75,00. Então, você observa que esse cartão aí, ele tem um apelo pela anuidade não ser muito alta e traz benefícios. Por quê? Além da pontuação 2,00 e vela o tudo azul, no débito 0,7. Ele tem acesso ilimitado. É isso que você ouviu mesmo. É acesso ilimitado. Acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui. O titular, os adicionais e três convidados por visita. Titular, adicionais e três convidados por visita. Ele é o único cartão do Brasil que pontua 0,7 no débito, tá? E aí, você tem lá, por exemplo, Livelo e Tudo Azul como seu programa parceiro, tá? Acessos gratuitos e ilimitados às salas VIP do lounge aqui para portador e até três acompanhantes por vez. Ou seja, por visita, você pode levar três convidados. Legal, né? Então, você não é um convidado, é três convidados por visita, tá? Então, acaba sendo interessante esse cartão também, tá? E o mais gostoso desse cartão, sabe o que que é? É que no exterior, o spread dele é 0%. E o dólar praticado é o comercial. Isso quer dizer que, se você pegar, por exemplo, o cartão América Express do Bradesco e levar o Amex do Bradesco, gasta lá, por exemplo, vamos fazer a conversão, você vai gastar 5 mil e ele vai converter ao dólar mais caro, que é o dólar mais caro do Bradesco. Enquanto o dólar fecha 5.2, por exemplo, no Prime, o Bradesco fecha 5.6. Então, você vai ter uma diferença de 0.3 do Bradesco, 0.4. Eu tô sendo bem humilde. 0.3 no Amex do Bradesco a mais, pelo spread cobrado. O IOF 5.38 e o spread, que seria a diferença entre o valor de compra e o de ágio. Então, você teria aí mais ou menos, o Bradesco cobra 6%, você vai pagar 12% de gastos com o Bradesco fora do Brasil. Nesse cartão, por ser inferior, o dólar, então você vai pagar a diferença de 0.10, com mais o IOF 5.38 e não tem spread. Olha a diferença. De 12% para 5.50, né? Então, pra quem tem um cartão como esse, é um cartão poderoso. Tá? É um cartão poderoso. Então, acaba sendo intenção. Muito legal. Olha lá. Isenção de anuidade ao ativar seu cartão SIS Prime Black Mastercard nos dois primeiros meses. Ou seja, durante um ano, dois meses é grátis. E a partir do terceiro mês, se você gastar 20% do limite, você isenta a anuidade do cartão. Tá? É o que eu expliquei pra vocês aí, também, do SIS Prime Mastercard Black. Aí, pessoal, ele tem todos os benefícios que o Black tem, né? Então, tratado de xerrinho, inconveniência em viagem, perda de conexão aérea, traço de bagagem, perda de bagagem, conexão aérea, cancelamento dos voos, proteção de bagagem, também, é Mastercard Travel Service, Mastercard Black, Sala VIP, né? Mastercard Airport, fornecido pelo Lounge Key, Price Cities, Service Airport, Concierge, inclusive, eu usei o Concierge da Mastercard Black pra cotar a Disney pra mim, né? Muito top também. Vou mostrar pra vocês. Mastercard Travel Rewards, isenção de rolha em restaurantes, então, tem esse programa legal também. Pagamento de compras com o cartão através do seguro, garante estendida, original, compra protegida, roubo em caixas eletrônicos. Então, assim, é tantos benefícios que o cartão Black tem, que você vai falar, meu Deus do céu, eu não sabia que tinha tudo isso, né? Olha que legal, tá? Olha que interessante. Então, assim, é muita coisa legal. Eu, Leandro, tenho esse cartão. Então, das cooperativas, eu não vou cancelar ele, eu já decidi não cancelar esse cartão. Vou cancelar a Sicred, não vou cancelar esse, né? Vou cancelar o Unicred, o próximo, amanhã eu devo cancelar o Unicred. Unicred, e depois eu faço um compilado pra vocês, falando por que eu escolhi esse não Unicred, porque esse não se crede, tá? Mas eu quero trazer isso pra vocês, por quê? Porque eu sei que muitos de vocês, ao mesmo tempo, tem interesse de falar comigo no WhatsApp, quer conversar comigo e tal, eu também gostaria de deixar vocês bem servidos, né? O que eu quero de bom pra mim, eu queria que vocês tivessem também, né? E eu não ganho nada com isso, isso aqui é totalmente gratuito, eu não ganho nenhuma comissão, nada, vez nada, vez nada, tá? O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço por mim, como eu falei pra vocês, o que Deus me dá, eu trago, agradeço muito e replico isso aí de graça.